E guifa que sanei, ó, mais uma né? Tô na pé vagabunda, picadilha de boyzão Acelerando tudo no toque do foguetão De golfe, esporte, lime, muito chave no peão Fechou com as tatuagens, guiaba no coração Vinte e quatro caras na cara e elas não se jogam em vão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Só na Zona Norte City, só vilão É impressionante, nosso time é em ação Zona Norte City, só vilão É impressionante, nosso time é em ação E Zona Norte... Javity, calma, calma, calma Na Zona Norte só tem vilão, tá? Deus me livre, socorro O na pé vagabunda, picadilha de boyzão Acelerando tudo no toque do foguetão De golfe, esporte, lime, muito chave no peão Fechou com as tatuagens, guiaba no coração Vinte e quatro caras na cara e elas não se jogam em vão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Mil fita, mil mulheres, mil noites de diversão Só na Zona Norte City, só vilão É impressionante, nosso time é em ação E Zona Norte City, só vilão É impressionante, nosso time é em ação E Zona Norte... Javity, calma, calma, calma Na Zona Norte só tem vilão, tá? Deus me livre, socorro Há, 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 há Há, 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 há Isso me livre, socorro Há, 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 há Te chamar Há, há